Quem nunca levou um chifre? Pois é, nesse vídeo você vai conhecer 14 casais de famosos, gente conhecida no Brasil e no mundo inteiro que acabaram se apaixonando quando não podiam e casaram com seus amantes ou suas amantes no bloco social. Começando, que tal começar por uma grande polêmica? O ator John Depp e a também atriz Amber Reed, eles estiveram no foco da mídia recentemente devido à separação conturbada do casal que contou com acusações de violência doméstica, difamação, calúnia e uma grande batalha judicial. Mas o casal, que duelou nos tribunais, viveram momentos de romance. A paixão fez inclusive o ator abrir mão de um relacionamento de 14 anos que nutria com a atriz francesa Vanessa Paradis. John Depp e Amber se conheceram em 2009 nos sets de filmagem de Diário de um Jornalista Bêbado e em 2012 oficializaram logo a união. Pois é, mas se o amor foi muito quando eles se conheceram, hoje em dia acho que nenhum nem outro quer ouvir falar no nome do ex-amante. E um relacionamento que começa em traição, pode acabar em traição? Pois é, muita gente vem comentando já há um bom tempo. O casamento de Garciane Barbosa e de Belo começou há 16 anos atrás e algumas pessoas diziam que por traição. Belo na época namorava com Viviane Araújo, com quem teria um relacionamento também bem antigo. Muita gente diz que não, que Belo conheceu Garciane depois da separação com Viviane. Mas o tempo passou e em 2024 o público, o Brasil inteiro ficou sabendo que o casamento de Belo com Garciane Barbosa chegou ao fim após uma traição ou várias traições da Musa Fitness. O relacionamento acabou, 16 anos ficaram no passado. E aí, alguém, um relacionamento que começa em traição, pode acabar em traição? Sim ou não, me conta. Brad Pitt e Angelina Jolie já formaram um dos casais mais conhecidos do mundo inteiro. Esse casal parece ter saído de um conto de fadas. Era assim que muita gente e muitos jornais falavam. O detalhe é que Brad e Angelina Jolie se conheceram nos sets de filmagem de Senhor e Senhora Smith em 2005, ocasião em que o ator era casada com Jennifer Aniston. O galã decidiu se divorciar e pouco tempo depois anunciou a relação com Jolie. Em 2016, Brad e Jolie decidiram se separar após 5 anos de casamento e 6 filhos. O pior aconteceu depois. Desses 6 filhos, a imprensa norte-americana e Mundial de Fofoca fala Nenhum dos filhos quer contato com o Brad Pitt. O que aconteceu? Me conta que eu quero saber. Uma das mulheres mais bonitas da história. A modelo brasileira Gisele Bittgen também entrou num relacionamento supostamente assim e que teria também acabado quase assim. É que em 2009 ela conheceu Tom Brad, jogador de futebol americano com quem se apaixonou, casou e viveu até outubro de 2022. Mas quando eles se conheceram, a imprensa americana disse que o ex-jogador deixou a namorada da época grávida para se casar com a modelo. E em 2022, quando eles se separaram, parte da imprensa também supôs que a modelo brasileira também foi traída. Depois a modelo disse que não, que o casamento acabou porque ele não separava a vida profissional da vida pessoal para viver em família tranquilamente. E esse foi o motivo do fim do relacionamento. E aí, pode ou não pode? Já a cantora e atriz Jennifer Lopes, a J.Lo e Mark Anthony dizem muita gente que trabalha com fofoca que eles começaram um romance quando o cantor ainda era casado com a ex-mice universo venezuelana Daianara Torres. Bom, naquela época, os tabloides, as revistas, os jornais e fofoca já davam conta de que esse relacionamento poderia estar acontecendo. Mesmo negando, o cantor acabou se divorciando da ex-mice universo e depois de um tempo, em 2004, se casou com J.Lo, com quem está até hoje. Porém, na sua história, na biografia de dois astros da música latina e dos Estados Unidos, muita gente comenta até hoje. E aí, pode trair e se casar depois? Sim ou não? Continua que eu te conto mais. Julia Robert e Dan Moore completaram duas décadas de casamento em 2022. Mas no começo do relacionamento, ah, foi bem conturbado. O cineasta e a atriz se conheceram nos sets de filmagens de A Mexicana, em 2001, período em que Julia nutria um relacionamento com Benjamin Brad e Danny era casado com Vera Stremming. Pouco tempo depois, os dois se separaram da esposa e do marido e acabaram por revelar para todo mundo que eles estavam apaixonados. Pois é, o amor durou tanto que já fazem 22 anos que eles estão juntos, filhos estão por aí e nas redes sociais eles sempre se declaram um para o outro. Pode ou não pode? Ou será que essa história também vai chegar ao fim? Me conta aí que eu quero saber. Antônio Bandeiras é um dos atores mais premiados da história do cinema. Nos anos 80, 90, 2000 e até hoje, por que não, é considerado um grande galã do cinema mundial. Mellan Griffiths é sua companheira há mais de 30 anos. Os atores se conheceram no set de Quero Dizer Que Te Amo, filme de 1995, e ambos, naquela época, eram casados, o que chocou muita gente. Pois é, mas eles não negaram amor, resolveram se separar de seus companheiros. Foi um bafafá naquela época que todo tabloide, jornal, revista, queria falar um pouco mais sobre o assunto, pois é, mas acho que era um pouco de alma gêmea, porque 30 anos vivendo juntos é porque realmente foi amor à primeira vista, sim ou não. Um dos casos mais comentados nos últimos tempos na imprensa mundial foi a traição do jogador espanhol Piquet com a cantora colombiana Shakira. Rolou música que foi parar no top 1 do mundo inteiro e ele até hoje segue com Clara Kia, ela que também é espanhola. Vale lembrar que nessa história, a Shakira começou a desconfiar que estava sendo traída porque sua geleia, que só ela comia em casa, estava acabando. Desconfiada, ela começou a acreditar que o marido tinha outro relacionamento e levava essa mulher pra casa sempre que ela precisava fazer show. Bom, isso tudo aconteceu em meados de 2022, início de 2023 e até hoje o jogador espanhol segue com sua amante. E aí, você trocaria uma das cantoras mais badaladas do mundo por alguém desconhecido, sim ou não. Já o casamento do rei Charles III com a rainha Camila hoje tá sossegado. Mas os anos 1980 e 90 não era bem assim. Eles teriam se conhecido lá nos anos 1970, mesmo assim Charles acabou se casando com a nossa rainha Diana. Ela faleceu em 1995 e eles acabaram assumindo esse relacionamento pouco tempo depois. Se era segredo pra família real britânica, pra os slabóides, pra os jornais, pra imprensa mundial, não era segredo. Eles estão juntos há mais de 30 anos e muita gente segue torcendo hoje por ela. Mas, vamos lembrar, nos anos 90, muita gente fazia comparação da beleza de Camila e da beleza da princesa Diana. Isso não tem como negar. Já Wesley Safadão e Tiane Dantas já foram parte de vários programas de TV e muitas notícias de fofoca. É que Safadão era casado com Milady Mihaly lá no início dos anos 2000. Tiane Dantas era amiga de Milady. Mesmo assim, as duas amigas acabaram brigando depois que Tiane resolveu se relacionar com Wesley Safadão. Milady então se separou. O tempo passou, muita gente comentou e Wesley Safadão teve várias recaídas com a ex. Bom, o tempo passou e Milady disse que hoje tá de alma lavada, que deixa o ex Safadão inteirinho pra Tiane e não quer mais. E aí, pode ter recaídas com a ex que foi traída? Sim ou não? E chifre trocado? Dói ou não dói? Já o cineasta Woody Allen foi além dessa história e é uma história pra arrancar todos os cabelos das nossas cabeças. O diretor teve um relacionamento de 12 anos com uma das atrizes mais lindas da história do cinema, Mia Farrell. Bom, mas a traição dele foi além do que muita gente pode imaginar. Ele começou a se relacionar e ser amante da sua filha adotiva, Son Yun Previn. Pois é, eles estão juntos até hoje. Naquela época foi um verdadeiro escândalo a separação de Woody Allen e Mia Farrell. Muita gente comentou. O tempo passou, mais de 30 anos estão seguindo e eles estão juntos até hoje. Mas diz aí, alguém te trair com sua própria filha adotiva ou seu filho adotivo não é fácil encarar. Se hoje em dia já tem muita fofoca, imagina em 2014, quando o cantor sertanejo Zezé de Camargo anunciou que estava se casando com Graciele Lacerda foi uma verdadeira confusão. Desde os anos 1990, quando ele começou a ficar famoso com El Amor, ele sempre foi casado com Zilu Camargo, a mãe da Vanessa Camargo e também estava tudo sossegado. Eles apareciam na TV, em capas de revistas, sites de fofoca, até que muita gente foi pega de surpresa quando ele anunciou a separação e que estava vivendo, apaixonado por Graciele Lacerda. De lá pra cá foram muitas histórias, muitas fofocas e muitas confusões. Zilu recentemente disse que sempre soube que era traída, inclusive com a ajuda dos irmãos. Pode ou não pode? E aí, você se casaria com seu amante, sua amante e relacionamento que começa em traição? Termina em traição? Plata social!